Então, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Cristiane, sou o PCNP de Matemática, faço parte aqui da equipe junto com a Silvia. Quer falar um pouquinho, Silvia? Só se apresentar aqui para a turminha. Bom dia, pessoal. Sou a Silvia, PCNP de Matemática. Estou aqui fazendo dupla com a Cris, maravilhosa. E vamos trabalhar hoje. Desejo para todo mundo uma boa semana, né? Um bom trabalho hoje para a gente começar bem a semana. Isso aí. Então, vou iniciar aqui a nossa... Compartilhar com vocês o documento. Para que a gente consiga... E vou fechar a minha câmera também para que vocês... Para que fique melhor aqui a visualização, tá bom, gente? Deixa eu fechar a câmera. Que aí vocês vão visualizar melhor aí os slides. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vocês lembram que semana passada... Vou até já passar aqui para frente. Semana passada, no dia 12 do 4, tivemos a formação junto com a IFAP, né? No canal Gestão, lá com o formador, o professor Valdir. E vamos fazer... Nós iremos fazer uma breve retomada da reunião da semana passada, para que a gente consiga... Que vocês consigam entender as sugestões que iremos passar para vocês hoje, certo? Então, lembrando, né? O que são os... O que é o desdobramento? O que são esses desdobramentos? Eles são orientações que devemos passar nas escolas, para as escolas, nas ATPCs, na semana B. Então, são orientações para o desenvolvimento de atividades que auxiliam o professor em seu planejamento escolar. Quando e como as orientações são dadas? As orientações são dadas nas ATPCs, então, em primeiro momento, transmitidas pelo centro de mídias, né? E no qual eles encaminham um roteiro para ser desenvolvido pelos professores, né? Com seus pares, tanto presencialmente, quanto virtual, né? Como a gente está fazendo aí, mediando com as tecnologias. Temos também aqui os horários, né? Quando que isso vai acontecer. Então, é sempre na semana B. Então, nessa semana estamos na semana B. E qual momento? Nesses dois últimos momentos aqui, após a EFA. Então, ó, das 10h45 da manhã até meio-dia, 15h, nós fazemos esse desdobramento na escola. Então, após, né, aquele momento, pelo centro de mídias, onde nós ficamos lá com a recuperação por ano em série. Tá certo? Então, nesse momento, a gente, após esse momento, iremos para a escola e iremos fazer esse desdobramento dessa pauta de hoje. É uma sugestão aqui, gente, já aproveitando que nós temos aqui alguns coordenadores, aproveitar para dar uma sugestão nossa. Que também temos aí, até dia 23, sexta-feira, para criar a emenda do ensino médio, tá? Eu sei que aqui não é o momento para falar do ensino médio, mas aproveitando só esse ganchinho, para que a gente, a sugestão nossa é que vocês criem a emenda no primeiro momento. Então, das 7h até as 8h30, que também é o momento da escola, que vocês façam essa emenda nesse primeiro momento, tá bom? E, se possível, fazer já direto no formulário. Vocês abram lá o formulário, um professor vai digitando, enquanto todo mundo faz aquele debate, né, sobre as emendas, tá bom? Que é só uma sugestão sobre o ensino médio. Agora, voltando aqui para os nossos objetivos, os objetivos desse alinhamento, né, e mais o nosso objetivo enquanto diretoria. Então, o objetivo dessa reunião da semana passada foi de apresentar o roteiro formativo do segundo bimestre, apresentar as habilidades e objetos de conhecimento que serão trabalhadas ou aprimoradas ao longo do roteiro do segundo bimestre, para cada ano em série, apresentar as temáticas formativas para o terceiro e quarto bimestre, e também, agora, a nossa parte, trazer para vocês as sugestões para que aconteça esse desdobramento das ATPCs, ok? Vou retomar um pouquinho, né, só para a gente relembrar como foi feito, né, como foi abordado o material, as nossas formações no primeiro bimestre. Então, a SA1, ela trabalhou a relação entre as habilidades essenciais e atividades da sequência. A SA2 trabalhou o discernimento entre problemas e exercícios. A SA3, as técnicas para melhorar a compreensão dos problemas. E a SA4, foi os passos de um problema. Lembrando que todos esses elementos, ele compunha a metodologia de resolução de problemas. Então, dentro da metodologia de resolução de problemas, ele trabalhou essas sete, ou esses três, ou essas quatro técnicas, né, para que a gente pudesse trabalhar isso com os nossos alunos, ok? Agora, para o segundo bimestre, o que nós temos? Então, lembrando, nós temos um material Aprender Sempre, onde nós vamos, essas formações que estamos tendo, que iremos repassar para os nossos professores, nas ATPCs, eles têm um intuito. Então, o primeiro bimestre foi de resolução de problemas, e agora, nesse segundo bimestre, será de trabalhar em agrupamento, né, fazer trabalhos por agrupamentos. Então, na primeira situação, ele vai trabalhar conosco, nas formações, a preparação do aluno para eles fazerem a cooperação. Então, teremos as etapas de planejamento para esse trabalho colaborativo, que é o que nós estamos trabalhando hoje, tá? Na SA2, elaborando atividades adequadas ao trabalho colaborativo. Então, o desenvolvimento da linguagem matemática. Na SA3, papéis e responsabilidades do estudante e o papel do professor. E na SA4, trabalhando as expectativas relacionadas à competência e avaliando o trabalho colaborativo na sala de aula, tá certo? Silvia, estou deixando escapar alguma coisa, você quer comentar? Não, é isso mesmo. Então, passa a palavra para você, tá bom? Obrigada, Cris. Bom, bom dia novamente, né? Agora, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do roteiro formativo do segundo bimestre, tá? Estratégias colaborativas para a aprendizagem. Então, nessa primeira unidade, nós vamos ter aqui atividades colaborativas, interação para cooperação, planejamento para o trabalho colaborativo, estudo gradativo, organização e aquisição do conhecimento. Pode passar, Cris, por favor? Para a gente falar sobre o roteiro formativo do segundo bimestre, eu quero conversar com vocês sobre as competências socioemocionais, tá? Não sei se vocês tiveram assistido alguma das formações sobre competências socioemocionais, mas eu vou comentar alguma coisa aqui. O material Aprender Sempre, ele é estruturado, para caminhar junto com o material do currículo em ação, visando aí a melhoria, né? Do nosso estudo de matemática. Além disso, no material Aprender Sempre, nós temos ali algumas sugestões para o professor, né? Uma sugestão de metodologia, de como aplicar, essas sugestões, elas têm base, né? Dentro das competências socioemocionais. Aqui eu trouxe um modelo daquele material raio-x, né? Então, nós temos aqui um exemplo que, aqui, sequência de atividade 2, aula 1 e 2, figuras poligonais, perímetros e áreas. Ao lado, ele vai aparecer ali aquela sugestão de como trabalhar com, né? Que o professor possa trabalhar essa atividade com o aluno. Essa sugestão, ela já é pensada para desenvolver uma competência socioemocional. Em todo o material do Aprender Sempre, isso vai acontecer. No caso específico dessa atividade, ele vai estar falando sobre imaginação criativa, tá? Então, ali, estabeleça um diálogo entre o levantamento de conhecimentos prévios. Ao fazer esse diálogo, você já vai pensar ali na resposta do seu aluno que ele vai estar trabalhando com a questão da imaginação criativa, né? Que seria ali a competência socioemocional, capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros. ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. Então, dentro dessa sugestão, tá aparecendo aí já uma competência socioemocional, tá? Pode passar, Cris? Aqui, né? A sensibilização. Do mesmo modo que é importante apresentar aos estudantes os objetos de conhecimento e as habilidades específicas, é fundamental apresentar também a competência socioemocional que está sendo trabalhada, tá? Que é a intencionalidade. Para que o aluno perceba que é importante ele participar, é importante ele dar a sua sugestão lá, no caso, a gente está trabalhando com imaginação criativa, né? Então, para que ele consiga desenvolver melhor, ele tem que saber o que está sendo trabalhado, tá? Pode passar, Cris? Bom, nesse segundo trimestre, há um um grande um grande item a ser trabalhado, que é a colaboração, tá? A aprendizagem colaborativa. Então, aqui, apoiar e subsidiar o professor no embasamento, teórico e prático, então, essa atividade que vocês farão com os professores, justamente, é para apoiar e subsidiar o professor no embasamento teórico e prático para o planejamento e preparação do processo de aprendizagem nas aplicações das atividades do material Aprender Sempre, possibilitando um trabalho integrado com pequenos grupos nos modelos presenciais ou remotos. Aí, dependendo da nossa situação, é uma forma de trabalhar, tá? Pode passar, Cris? Essas atividades colaborativas, elas fazem parte das competências socioemocionais, tá? Então, esse macro, né, que é o trabalho colaborativo, ele é também uma competência socioemocional extremamente importante, tá? Então, aqui eu tenho o mapa, né, das macrocompetências. Pode passar, Cris, por favor. E aqui nós temos a competência socioemocional que vai trabalhar justamente com a parte do trabalho em grupo, que é a amabilidade, tá? Tendência de agir de modo cooperativo e não egoísta. E aí, você também vai trabalhar empatia, respeito e confiança, tá? Pode passar, Cris, por favor. Como que você pode sugerir, né, levar ao debate? Na verdade, é isso, né? Vamos levar ao debate lá durante o ATPC quais formas a gente pode ter esse trabalho colaborativo, tá? Então, ali, eu coloquei algumas sugestões para a gente discutir aqui também, tá? Então, por exemplo, um quiz, se você está fazendo uma aula online, você pode fazer um quiz de perguntas para que eles comecem a falar. Lembra que a gente também tem lá a habilidade para trabalhar dentro do material Aprender Sempre, né? Então, expor o que você pensa é uma maneira. Então, você pode preparar lá um joguinho, um quiz para poder fazer. pode também motivar os alunos a formar pequenos grupos, por exemplo, no WhatsApp, né, que é uma uma forma de comunicação simples. Tem que ser elaborado, principalmente, se você estiver trabalhando com os menores, né, sextos, sétimos anos, para que eles consigam trabalhar ali com o roteirinho, né, bonitinho do que eles têm que fazer para que eles consigam trabalhar em grupos ali, tá? Também tem as ferramentas do Google, né, então aí para os maiores pode já pensar aí no documento compartilhado, né, onde todo mundo vai escrever e você vê lá o que cada um colocou e você pode continuar lá a resolução do exercício, por exemplo, tá? redes sociais, né, eu coloquei aqui porque pela rede social eu consigo também conversar, né, com as pessoas, então tem Instagram, Facebook, né, eu não tenho muito conhecimento de todas as redes sociais, mas essas duas que são mais populares, a gente sabe que também dá para eles conversarem ali e interagir um com o outro para poder trabalhar, fazer esse trabalho em grupo, tá? Cris, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá ótimo, Silvia. Eu gostaria de saber se eles têm alguma coisa que eles gostariam de falar agora, não sei se eles querem escrever no chat para a gente poder acompanhar, né, o que que eles pensam dessa questão de trabalho colaborativo, todo mundo quietinho, segunda-feira, friozinho, pois é, né, não precisa nem falar, só pode, só precisa escrever, escrever, para quem quiser escrever, fique à vontade. vou colocar aqui uma pergunta motivadora, né, vocês acham que seria fácil ou difícil trabalhar com esses grupos colaborativos, já que na nossa região, na nossa diretoria, né, nós ainda estamos em trabalho remoto? Ninguém quer falar. Ah, tem uma corajosa aqui. Ninguém. A Rosiane está digitando. Ela está digitando. Ah, bom. Isso é verdade. A Rosiane colocou que depende da série ela consegue aplicar isso. Isso é uma verdade, né, a gente precisa adequar a série, para algumas é mais fácil, para outras é mais difícil. o ano passado eu estava em sala de aula e no componente de tecnologia eu pedi para os alunos do segundo ano do ensino médio escolherem uma disciplina, porque eu trabalhava tecnologia, e tentar fazer um trabalho em grupo, né. Esse trabalho, eles apresentaram, assim, algumas dificuldades, sim, né, eles apresentaram alguma dificuldade, segundo ano do ensino médio. Por isso que tem que ter um roteiro, tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser explicado, será um trabalho do bimestre, né, não seria um trabalho desta semana, né, então teria que ser devagar, habituá-los, né, mostrar que uma rede social, por exemplo, um WhatsApp, vai além da conversinha, né, que eu posso utilizar aquilo também para fazer uma reunião, eu posso utilizar para fazer uma conversa mais produtiva, tá, tem outras contribuições aqui, vamos lá, no ensino médio, tem algumas perguntas aqui, Silvia, agora o pessoal já se, já começou aí, no ensino médio noturno é complicado, é, realmente o ensino médio noturno, ele, apesar deles serem mais velhos, então pode ser que eles se engajem nesse projeto, a gente vai, vai descobrir aí no decorrer do bimestre, os professores sempre sentem dificuldade, mas aos poucos estão encarando como um desafio, dispostos a tentar e ver o que irão conseguir, muito bem, Carla, realmente, tudo isso que a gente está passando foi um grande desafio para os professores, né, eu falo porque até o ano passado eu estava em sala de aula e eu fiz o ensino remoto, né, trabalhei com o ensino remoto com os meus alunos, então eu sei que realmente tem bastante desafio, tá, ensino médio, oitavo e nono ano, consigo fazer tranquilo, sexto e sétimo, não dá, tudo bem, Rosiane, vamos começar aí com o que é possível, né, porque também, trabalhando com os alunos que dão, dão feedback melhor, a gente vai se sentindo mais segurança para fazer com os outros. Quer comentar alguma coisa, Cris? Então, assim, aproveitando o gancho, né, o José falou que o ensino médio noturno é complicado, José, assim como a Silvia acabou de espanar bem, isso vai depender bastante também de cada turma, às vezes, numa escola, vai, no primeiro ano, eu consigo, no primeiro ano A, eu consigo, alguma coisinha, já no primeiro ano B, eu já não consigo, isso vai depender muito da turma, né, vai depender bastante desses engajamentos que a gente também vai ter que trazer, como a Rosiane bem colocou, para ela, o mais difícil é o sexto e sétimo ano, isso, está vendo como difere bastante de escola para escola, de, vai depender muito de várias situações, não é uma só, né, por isso que a gente está tentando fazer essa, essa busca ativa, essa, e também a gente trabalhar em conjunto, cada escola falar um pouquinho do que fez, porque, muitas vezes, essa, essa dinâmica, né, da, ah, na minha escola deu certo, então o que você fez? Ah, eu vou tentar na minha, e a gente fica nessa, nessa troca, que eu acho muito importante, né, Silvia? É, sim, ó, aqui a Janaína, ela colocou assim, bom dia, creio que será possível, pois já trabalhamos com essas ferramentas, muito interessante, Janaína, utilize a ferramenta que a escola já trabalha, né, então se a escola consegue trabalhar lá bem com o WhatsApp, tenta fazer com que eles formem esses pequenos grupos, por exemplo, no WhatsApp, né, se é o Facebook, que eles tentem fazer através do Facebook, isso aqui é realmente muito interessante. A Simone colocou aqui, estamos em um momento árduo de busca ativa, pois os alunos dispersaram um pouco, concordo, Simone, e aí eu vou colocar, fazer uma colocação, né, será que seria interessante, ó, será que seria interessante, né, pedir que os alunos também fizessem parte dessa música ativa, no sentido assim, vamos formar um grupo, convide lá, convide um colega para participar do seu grupo, né, tente um, tente convidar um colega que tem bastante dificuldade, né, porque a gente sabe que ainda tem alunos que apesar deles serem uma geração digital, eles também têm bastante dificuldade, né, com as ferramentas, né, porque vai além do joguinho, né, você estudar de forma virtual, vai além do jogo, então fica aí uma dica, né, para que o aluno também participe dessa busca ativa, vamos formar um grupo, cada grupo vai ter que convidar um colega que está com mais dificuldade, é uma sugestão, né, o que a gente está passando aqui são sugestões. A Vanessa colocou, é possível usar, mas demanda domínio do professor, isso também é verdade, por isso que a gente tem que pensar em qual ferramenta é mais adequada, tá, porque o professor também tem que ter domínio, né, tanto que, quando eu fiz, nós usamos o WhatsApp, porque para eles era mais fácil, quando eu fiz, né, para eles era mais fácil e era uma ferramenta que a maioria dos alunos possuía, tá, é, bom, aqui não tem mais nenhuma observação, então, Cris, a gente pode continuar se você não quiser fazer nenhum comentário. Não, tá, excelente, vamos lá, eu vou passando aqui, depois a gente... Ah, tem uma contribuição ótima aqui, peraí, só para não perder o que a Lanes colocou. Pensando nisso, os chips seriam uma boa alternativa a tudo isso, mas não é o que estou vendo, né, mesmo com os chips parece que estão com a mesma dificuldade. Essa dificuldade, Alain, pode ser nisso que eu falei, né, do acesso, de como usar. Então, talvez o WhatsApp seja uma ferramenta mais fácil deles utilizarem e sendo em grupo, pode ser que aquele colega que convida o amigo para participar, eles consigam se entender, né, de uma forma melhor, né, do que só o professor. Então, eu acho que mesmo, eu sei que terá dificuldades, né, mas é uma, é um caminho interessante, eu acho que não dá para descartar, a gente tem que tentar trabalhar aí de forma colaborativa, sim. E sempre percebendo, né, Silvia, o melhor para a turma, né, para aquela turma. Então, às vezes, igual eu, né, explanei, no primeiro ano A funciona o WhatsApp, já no primeiro ano B, fica melhor lá o Facebook, então isso vai, por isso que depende muito, tem que existir essa conversa entre os pares nas escolas e em cada região, então isso é muito regionalizado, às vezes uma região é melhor uma, né, uma parte, um, vai WhatsApp, uma ferramenta, não outra, outra ferramenta, isso então vai demandar bastante da, dessa percepção de vocês na escola. Perfeito, Cris, é isso mesmo, cada escola também já utiliza uma ferramenta de comunicação com os alunos, né, e aí é cada um pela sua realidade mesmo, né, para uma funcionou uma, para outra funcionou uma outra ferramenta, mas, independente da ferramenta, a intenção aqui é fazer com que os alunos, através de um trabalho colaborativo, eles consigam desenvolver dentro do segundo bimestre, tá, Cris? Muito bem, então vamos prosseguir, vamos lá. Aqui, continuando, pessoal, a gente tem as metodologias de trabalho em grupo, agora, para o professor, então falando com relação ao professor, o trabalho em grupo, ele deve se atentar, né, a esses tópicos, então, a estruturar o trabalho em grupo dos alunos, né, a elaborar as ferramentas, a preparar a atividade, a avaliar o processo e prever o tempo, então o momento do ATPC no desdobramento vai ficar baseado nessas, nessa estrutura de trabalho no grupo, nós já fazemos isso enquanto professores, né, principalmente agora nessa, por área, tá bom? E com os alunos, o que a gente tem que pensar, né, enquanto aluno, a metodologia deles em grupo, trabalhar a cooperação, o trabalho em grupo em si, né, as regras, a ferramenta prática para a sala de aula, então são coisas que a gente tem que pensar, sempre sugerir as melhores opções de formação, né, dessas atividades na sala de aula, o propósito dessa primeira situação, a gente tem aqui alguns, eles deixaram bem frisado, né, alguns tópicos de cada ano sério, então, por exemplo, para o sexto ano, que a primeira situação é de reconhecer a congruência de ângulos e proporcionalidade de figuras poligonais, então eles deixaram bem claro, é para utilizar o uso de ferramentas digitais, já no sétimo ano é de desenvolver atividades com grandezas, então de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, trabalhando os triângulos e os retângulos, a capacidade e volume, então eles pedem que eles trabalhem se o contexto em contextos significativos, tá, no oitavo ano é utilizar diferentes algoritmos para resolver os mesmos problemas, então o principal aqui é resolver, é a resolução de problemas, o nono ano, criar, desenvolver e solucionar situações de problemas com os números racionais, então aqui no nono ano também é trabalhar a resolução de problemas, vamos lá para o ensino médio, então na primeira série é de associar as ideias de partes, de inteiros, resultados da divisão, razão e operador para comparar e ordenar frações, então o principal é associar para comparar, então é o principal item aqui desse da primeira série, já na segunda série, utilizar sentenças algébricas para expressar a relação entre situações e problemas que envolvam variação de proporcionalidade, direta ou inversa entre as duas grandezas, então a principal ponto aqui, chave, é de expressar a relação entre situações e problemas, e na terceira série, construir ferramentas planas semelhantes, né, de ampliar ou redução, de ampliação ou redução, então o principal item aqui é de construir, de ampliar e reduzir, né, essas figuras, certo? E agora vamos verificar, assim, o que a gente tem que perceber? O desdobramento, gente, nas ATPCs é o momento para o estudo, o planejamento, onde iremos trabalhar e fazer essas discussões e reflexões de como utilizar esse material com os nossos estudantes e por, como, né, por meio de trocas, então é nesse momento que nós iremos fazer essas trocas, então o que que a SEDUC fez? Trouxe para a gente, né, criou um roteiro de perguntas onde eles vão nos auxiliar enquanto mediadores a fazer essas reflexões, então para essa semana quais são as, o roteirinho que eles nos trouxeram, então, a primeira, o planejamento da sequência didática 1 com os pares a partir das sugestões e discussões realizadas durante a formação, na 2, planejar os encaminhamentos das aulas considerando os saberes da turma a partir, a partir das fragilidades ou fazer os aprofundamentos das habilidades desenvolvidas, a terceira, planejar como favorecer a interação dos estudantes por meio cooperativo, e a quarta, como acompanhar a aprendizagem dos estudantes, percebam que nessas quatro perguntas, eu não preciso trabalhar nesse formato, eu vou ler essa pergunta e a gente vai discutir, então, cada escola com as suas especificidades, vocês vão trabalhar e vão verificar qual o melhor momento de fazer essas perguntas, certo? Silvia, alguma contribuição? isso mesmo, Cris, a gente tem que planejar, planejar encaminhamentos, planejar como favorecer a interação dos estudantes por meio cooperativo, eu acho que essa ideia da questão de cooperação vai contribuir muito, até mesmo na questão da busca ativa, o aluno em grupo ele consegue interagir melhor do que às vezes com o seu professor, então, eu acredito que é uma forma interessante de trabalhar, né, nesses desdobramentos é muito importante a conversa como a Cris colocou, eu estudo, planejar, como que a gente pode fazer isso funcionar, já não partia assim, ah, é difícil, não vai dar certo, como pode funcionar? Ah, pode também não dar certo, mas eu não posso partir desse ponto, eu tenho que partir do ponto assim, como pode funcionar, e dentro da escola tem muitas contribuições, né, porque ali conhece a realidade da própria escola, então, saem assim ideias maravilhosas. Verdade, Silvia, posso passar? Pode. Bom, vamos lá. Ao final da formação, né, dessa sequência 1, o que nós esperamos, né, que os professores identifiquem e estabeleçam as relações entre as habilidades essenciais, os objetivos de aprendizagem e as tarefas propostas. Planeje e implementem ações para a formação de um estudante cooperativo. Olha, aqui a gente volta a falar, a gente já tem que partir da ideia de que o trabalho cooperativo é importante e, principalmente, porque o trabalho cooperativo, né, orientado pelo professor, ele vai trabalhar competências socioemocionais que nós precisamos muito nesse momento histórico que estamos vivendo, tá? Se apropriem das etapas do planejamento para o trabalho colaborativo em pequenos grupos. Então, dentro lá da escola, estabelecer regras, é importante passar isso para os alunos, quais são as regras do trabalho em grupo, monitoramento, né, então, se não dá para fazer em dupla, façam em grupos maiores para o professor conseguir fazer monitoramento, então, são tudo ideias e sugestões que vão surgir lá dentro das discussões da escola, tá? Cris? E aqui, né, para quem não participou da formação, o roteiro formativo do segundo semestre, eu achei muito interessante, porque eles estão, assim, com uma trilha muito bem montada, então, eles começam no primeiro bimestre com metodologia de resolução de problemas, no segundo bimestre, o foco é o trabalho colaborativo, né, no terceiro, o trabalho educacional por metodologias ativas, então, a gente vai ter aí já uma outra dinâmica no terceiro bimestre, e no quarto de bimestre, metodologia do trabalho por projetos, então, além de fazer o aprender sempre com o aluno, nós também estamos numa trilha aqui de formação, né, trabalhar com resolução de problemas, trabalhar em grupos colaborativos, nos próximos passos, metodologias ativas e também trabalhar por projetos, tá, Cris? Aqui nós vamos deixar, vocês também já devem ter recebido, né, o acesso ao roteiro, tá, para quem quiser o roteiro, esse roteiro nosso está adaptado, mas tem o roteiro original, né, próximo, as referências, né, para quem quer estudar um pouco mais, aí, sobre as referências, eu colocaria aqui, a gente não mexeu nesse PPT, mas eu colocaria também aquele material que tem do Aprender Sempre e do Raio X, que são, que fala sobre as competências socioemocionais, é um material muito, muito bom, muito interessante. É, dá para trabalhar em conjunto, né, Silvia, o material, é o que na verdade, é que para nós, enquanto professores, nós temos dois materiais, então isso assusta para a gente, quando a gente pega em primeiro momento, né, tem o material do Aprender Sempre, depois o material do Aprender Sempre com o socioemocional, mas se vocês pegarem os dois ao mesmo tempo e compararem no ATPC junto com os professores de vocês, vocês vão verificar que estão, eles estão tão ligadinhos que você lendo em conjunto, abre um pouco o leque da sua visão enquanto metodologias para se trabalhar, principalmente nesse caso, em grupo, não é isso, Silvia? Sim, o trabalho, o material que trabalha, né, o Raio X, que trabalha as competências socioemocionais, ele vai dar um panorama para o professor de que as atividades, as sugestões que estão lá de trabalho, elas têm um foco que são as competências socioemocionais. O professor pode mudar a forma de trabalhar? Ele pode, mas ele também pode pensar nessa mudança de trabalho uma outra competência socioemocional, que talvez seja mais importante naquele momento do que aquela que foi colocada, né? Essa macro, né, que a gente está trabalhando agora, que é a parte da questão da colaboração, ela é muito interessante, mas eu posso, aula a aula, né, pedir ali alguma coisa, uma conversa com o aluno, mas que eu desenvolva também uma competência socioemocional, tá? Então, para que o professor não precise ficar pensando em todas as competências socioemocionais, elas já estão embutidas ali quando tem a sugestão de atividade, como fazer aquela atividade, né, se é para discutir, se é para ouvir o aluno, se é para aceitar sugestões diferenciadas, né? Onde encontramos, tem uma pergunta aqui que é importante, peraí, a Fernanda, né, bom dia, por gentileza, onde encontrar ou aprender sempre com as competências socioemocionais, eu não localizei. Fernanda, ele está, é, é no mesmo link, né, do material aprender sempre. isso, no mesmo link do material aprender sempre, você tem lá o, a parte do raio-x, que é as competências socioemocionais, ele não é um material muito extenso, porque, é, ele foi desenvolvido em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e eles, é, fazem a metade do material, a explicação da metade do material, tá? A segunda, a primeira parte, vou dizer assim, as outras fica a critério do professor, tá? Certo. Eu posso tentar pegar o link e colocar lá no grupo, tá? Isso, vamos colocar para vocês. Exatamente. Tá bom? Mas é um material realmente muito interessante, Fernanda. Ela colocou que a minha PCA mostrou, mas eu não não consigo localizar para eu estudar, mas você vai ver que está bem fácil, mas a gente coloca lá também, não tem problema não, tá bom? Ah, sim, facilita ainda mais, né? Sim. Pode passar, Cris? Então, no fechamento, né? Esperamos poder contribuir na construção do plano de ação e intervenção para a recuperação e aprofundamento dos estudantes com as sugestões das propostas envolvendo os trabalhos em grupos e aqui, no caso, a diretoria, eu e a Cris demos algumas sugestões, tá? Para que vocês comecem a pensar dentro da realidade de cada um, tá? Então, em pequenos grupos integrados aos materiais, os materiais do Aprender Sempre e a metodologia da resolução de problemas, porque a metodologia já foi no primeiro, então a gente está numa trilha, então a gente já sabe trabalhar com metodologia de resolução de problemas, agora vamos trabalhar com pequenos grupos para continuar a nossa trilha aí até o final do ano. Cris? Isso mesmo. Agora, pessoal, falta um minutinho aqui, só para a gente não acabar, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma sugestão, né? Porque esse momento é para que a gente também dê sugestões, de que vocês estão fazendo, se vocês quiserem falar, a gente vai abrir para vocês agora, certo, Silvio? Vou só fechar aqui a apresentação. Certo, vamos lá. Vou abrir a minha câmera, se vocês tiverem, quiserem abrir, falar alguma coisa, dar uma sugestão, que isso é muito valioso. Cris. Oi, Alanis, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Cris, eu tenho uma pergunta, eu sei que essa pergunta, ela já é muito velha, né? É muito velha, mas é uma dúvida que eu encontrei, né? De tanto vocês falarem dessa situação de grupos, né? Com os alunos, eu já pensei nisso, porque é isso que está me martelando, e acho que muita gente deve estar com essa dúvida também. Mas o que está fazendo, né? A gente vai trabalhar em grupo com os alunos, né? Por exemplo, mas quando a gente trabalha com eles, os que estão lá, ótimo, maravilha. Mas o que que a gente pode fazer para melhorar a condição, né? Dos alunos que não querem participar ou não participam? assim, né? Eu costumo dizer, não existe pergunta velha, né? Que essa pergunta está muito mais atual, né? Eles vão falar real. Está muito atual, né? Essa pergunta. Realmente, existem alguns alunos, nós sabemos, nós temos essa consciência, e vocês, mais ainda que estão, né? Dia a dia com os alunos, sabem disso. Tem muitos alunos que não querem, não é? Só que a nossa condição, a nossa condição, eu entendo assim, nós temos que sempre tentar engajar o que nós temos e fazer com que esses que estão engajados, engajem os outros. Porque os adolescentes, nós já fomos adolescentes, sabemos como é. Enquanto adolescentes, muitas vezes a gente ouve o que o outro coleguinha fala, e pela fala dele, poxa, olha, aquela professora está fazendo um negócio legal. e pela fala dele, a gente acaba trazendo outros alunos. Então, eu entendo que nesse momento, principalmente, é muito importante engajar o que nós temos, fazer, né? Tentar a gente deixar ele bem juntinho de nós e fazer com que ele venda o nosso peixe. Eu gosto de usar esse termo. Esse vai ser aquela coisa, daquela metodologia, igual a gente quando vai vender, na publicidade, o boca a boca é o maior, é o que surte mais efeito. Então, nós temos que trazer, os alunos que nós temos, fazer com que ele faça a nossa publicidade enquanto professores, enquanto aula, né? Eu penso assim, Silvia, você tem alguma coisa a dizer? Ou alguém também, né? Às vezes alguém tem alguma coisa até melhor. Eu concordo. Eu acho que é engajar bem os que você tem para que eles consigam engajar os outros. Eu acho que essa é uma das sugestões, inclusive, de trabalhar com pequenos grupos, né? Porque você monta lá uma dupla. Olha, essa dupla tem que agregar mais um, pelo menos. Aí já são três. Então, se você tem, vai agregando, porque às vezes o aluno, ele tem até vergonha de voltar para a sala, para o trabalho, né? Para a sala virtual do professor, né? Porque ele já está tão perdido, ele já está tão fora de órbita. Então, talvez trabalhar em grupo e esses grupos colaborarem com essa questão de buscar e de resgatar os colegas, talvez fique mais fácil, né? Vamos, vamos ver quem vai conseguir fazer e depois a gente vai ter aí o feedback, né? O que deu certo, o que não deu. Acho que isso é muito importante, essa conversa, né? Ah, a gente fez assim, deu certo, outra escola fez de outro jeito, deu certo, né? A gente fez assim, não deu certo, por que será que não? Para poder engajar o maior número possível de estudantes, tá? O Silvio, é só uma coisinha que a gente esqueceu de avisar antes, né? Porque eu sei que já deu o horário, às vezes alguns podem querer sair. Fiquem à vontade também, mas rapidinho, só para a gente não perder. Como é uma formação, uma reunião que a gente fala, né? De alinhamento com vocês, nós temos o nosso formulário, não é isso, Silvia? Isso, é o formulário que vai ser feita a lista de presença de vocês, tá? Que ela precisa sempre ser organizada, tá bom? Por conta do Cade, formação, que os coordenadores sabem bem como funciona. Isso, agora tem o Cade, formação dessa parte também da formação aqui, da reunião de trabalho de vocês, tá? Cris, tem uma pergunta aqui, eu acho que eu sei a resposta, mas vou passar para você, né? Gente, eu estou chegando agora aqui, né? Por favor, em qual rede está esta reunião de hoje? Não estamos localizando, só achamos o recado no grupo da Dê. Essa reunião, ela já é agendada, porque é uma reunião de trabalho, não é isso, Cris? Isso, a gente deixou, lembra, o Fernando, a gente não mandou rede exatamente por isso, que na primeira reunião, nós enviamos para vocês a rede avisando, porque realmente ninguém tinha esse conhecimento. E naquela reunião, nós deixamos claro que uma semana seria a formação pelo centro de mídias, no canal gestão, e na semana seguinte, no mesmo horário, seria esses nossos bate-papos, esse nosso encontro, para que a gente alinhe enquanto diretoria, tá bom? Então, para fechar aqui, tem a Clébia. Bom dia, achei interessante trabalhar em grupo, é uma forma de trazer aqueles que não participam das atividades. Também achamos que é uma maneira, é uma sugestão de trabalho, tá? Espero que vocês, a gente vai finalizar, mas se vocês quiserem, a gente fique, ficamos aqui conversando com vocês, fazendo um bate-papo. Mas espero que esse nosso bate-papo, essa nossa reunião de alinhamento tenha ajudado vocês a terem uma ideia para os seus grupos enquanto escola, né? Trabalharem esse desdobramento e deixar alinhadinho com vocês lá enquanto escola e os professores. Certo, Silvia? Certo. Para fechar, desejo todos uma boa semana, um bom ATPC na quinta-feira, com bastante discussões, que no próximo encontro nosso aqui de trabalho, a gente tem aí muita gente querendo falar de boas práticas, de ações que deram resultado, tá? Aí tem uma outra pergunta aqui da Alantes, a participação será disponibilizada aqui? Acho que ela já está falando da lista de chamada, né? Posso colocar? Vou só, vou finalizar a gravação e a gente fica aqui um pouquinho, tá? Tá.